O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu trechos da nova lei de improbidade administrativa nesta terça-feira. Entre os trechos vetados está a medida que impedia a punição de partidos e fundações acusados de desvio de recursos. A parte que extinguia automaticamente a ação de improbidade se o réu tivesse sido absolvido na área criminal e a ação que determinava que a perda de função pública só se aplicaria ao cargo que o réu ocupava ao cometer a ilegalidade também foram suspensos. A decisão de Alexandre de Moraes atende ao pedido da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Rodrigo Constantino, como você vê essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu acredito que historicamente falando, essa questão de improbidade administrativa foi usada de uma maneira muito abusiva. É preciso aqui não produzir aquele famoso apagão da caneta. O sujeito que está ali na função pública tem medo de assinar qualquer coisa porque vira muito subjetivo depois se ele cometeu alguma infração por improbidade administrativa ou não. Então, acho que é preciso ter critérios muito objetivos, específicos e aí punir de fato quem está usando a função para algum desvio evidente. Então, de novo, as decisões do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso em particular, não me parecem tão absurdas assim. Infelizmente, não é o histórico dele em outras áreas.